Estamos de volta na terceira e último bloco do programa 20 Anos Consigo. Se calhar você já me ouviu repetidas vezes dizer que é o momento em que eu mais gosto deste programa porque nós abrimos o nosso coração. Eu até estou emocionado porque nós deixamos Deus agir em nós, não pelos nossos méritos, pelos nossos dons, pela nossa santidade, mas assim nós aprendemos com o Monsenhor Jonas Avili, nosso Pai fundador. E eu quero convidar você, venha rezar conosco. Reze com a canção nova nesse momento. Esse momento é o momento de júbilo, o momento de gratidão, o momento de exaltar aquele que um dia morreu na cruz para nos salvar, para nos dar vida, para nos libertar, para nos curar de todos os nossos males, de todas as nossas enfermidades. Não fique na sua casa nesse momento passivamente. Alguém a olhar a televisão, a assistir o João Luiz, a Angelique e a Vânia a rezar. Não! Como a Luzia muitas vezes eu vi, eu participei, ela dizia, venha rezar conosco nesse momento. É nesse momento que nós nos aproximamos do trono da graça. Nós nos aproximamos daquele que tem todos os dons e todos os benefícios à nossa disposição. Existe uma música, mas não é para cantarmos agora, que eu gosto muito. Aproximemos-nos com fé do trono da graça de Deus. Aproxime você também. Eu quero me aproximar do trono da graça de Deus nesse momento, porque eu também sou uma pessoa necessitada da graça de Deus. A Angelique, a Vânia, a comunidade de Canção Nova. Mas não vamos nesse momento, de maneira alguma, lamurear. Vamos louvar. São 20 anos da presença da Canção Nova em terras portuguesas. De norte a sul, de leste a oeste, a Canção Nova se fez presente no território português. Estamos a celebrar 20 anos. 20 anos de muitas lutas, de muitas vitórias. 20 anos de muita gratidão a Deus, que nos tirou do outro lado do oceano, para estarmos em terras portuguesas. Para, junto com esses irmãos, realizarmos a missão da Canção Nova, que é, uma, anunciar Jesus Cristo. Levar as pessoas à experiência do batismo do Espírito Santo, na eficácia do próprio Espírito. É essa a missão da Canção Nova. E nós, nesses 20 anos, temos que olhar para trás, vermos tudo aquilo que vivemos, e projetarmos, nas mãos de Deus, tudo aquilo que Ele quer para a Canção Nova. Por isso, rezemos juntos, cantando, louvando, e bem dizendo adeus, pelos 20 anos da Canção Nova. Repito, venha rezar conosco, venha cantar conosco. É Natal, um menino nos foi dado, e a nós foi revelado, o plano de amor do Pai. É Natal, é Natal, e Jesus se faz criança, e em nós nasce a esperança, de reaprender a amar. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, e o menino nos foi dado, e a nós foi revelado, o plano de amor do Pai. é Natal, é Natal, é Natal, e Jesus se faz criança, e em nós nasce a esperança, de reaprender a amar. é Jesus, o príncipe da paz, sinal para os pedidos, astro que brilha mais. é Jesus, mão forte do Senhor, consola e ternura, do Pai, olhar de amor. É Jesus, é Jesus, o príncipe da paz, sinal para os pedidos, astro que brilha mais. É Jesus, mão forte do Senhor, consolo e ternura, do Pai, olhar de amor. O profeta Isaías, já anunciava, nasceu-vos um menino, o príncipe da paz, conselheiro admirável. Segundo os estudiosos, o profeta Isaías, viveu há quase 500 anos, a anunciar, a chegada do Messias. nós estamos próximos, de celebrar, aquele, que é, o salvador do mundo. A música tem várias, partes, e uma das letras, que me tocou o coração, e muito, enquanto eu ouvia, elas a cantarem, é exatamente, é aquele que veio, para os perdidos. Jesus, Jesus veio para nós. Eu posso dizer, Jesus veio para mim. Posso dizer a mesma coisa, para Angelique, para Vânia, e posso dizer para você, que está em casa, neste momento, a rezar conosco. Faça esse gesto, como eu, Jesus veio para mim, que sou um perdido, que sou uma ovelha, afastada, da casa de Israel. Mas veja, debaixo do céu, há um tempo, para cada coisa, se calhar, este é o momento, para cada um de nós, de nos voltarmos, para o Salvador, o Deus menino, o olhar de amor do Pai, para cada um de nós. eu desconheço, a sua realidade, a sua situação, você também não conhece, as minhas dificuldades, as minhas limitações, os meus pecados, as lutas, que eu travo, a cada dia. Mas o importante, é que o menino, nos foi dado, conselheiro admirável, príncipe da paz, Deus forte, por isso, que eu convido você, nesse momento, e o convite, que eu faço para você, eu faço para nós, que aqui estamos, mas faço também, do fundo do meu coração, para mim. Aceitemos, neste momento, o Salvador, que vem a nós. Aceite Jesus, como seu Salvador, independente, se você diz sim, ou não, se você vira as costas, para Ele, Ele continua, à espera, de cada um de nós. É isso, Ele espera por mim, Ele espera por você, assim como o Pai, esperou o filho pródigo, todos os dias, o Pai, olhava, e o Senhor olharia distante, à espera do filho, assim também, Jesus, espera por cada um de nós, espera por mim, espera por você, por isso, nesse dia, nesse momento, nesta hora, abramos o nosso coração, abramos, abra o seu coração, como os papas, João Paulo II, também, São João Paulo II, mesmo, o Papa Bento, emérito, e o Papa Francisco, não tenham medo, de abrir, os vossos corações, para Cristo, e é isso, que eu quero dizer, neste Natal, em que vamos celebrar, mais uma vez, o nascimento, do menino Deus, abra o seu coração, agradeça a Deus, pela presença, da canção nova, na sua vida, agradeça a Deus, pelos 20 anos, da canção nova, e eu, neste momento, agradeço, porque, desses 20 anos, 10 anos, da minha vida, eu, gastei, e estou a gastar, nesta casa de missão, em Portugal, eu, minha esposa, meus filhos, é motivo de louvor, há quantos anos, você, acompanha a canção nova, as pessoas, quando nos telefonam, quando nos encontram, Vânia, os benfeitores, dizem assim, eu, eu me chamo, Maria, e tal, sou benfeitora, número, 90, sou benfeitor, número, 300 e tanto, há muito tempo, eu acompanho, a canção nova, e é uma gratidão, para nós, por isso, vai o nosso, muito obrigado, o nosso louvor, para todos, os benfeitores, da canção nova, também, os benfeitores, do anonimato, que contribui, com a canção nova, todos os meses, enquanto, a Vânia, canta mais uma vez, e a Angelique, também canta, eu quero trazer, uma palavra, que é, marcante, fundante, na canção nova, cantemos juntos, é Natal, o menino, nos foi dado, e a nós, foi revelado, o plano, de amor, do pai, é Natal, e Jesus se faz criança, e em nós nasce a esperança, de reaprender, amar, é Natal, um menino, nos foi dado, e a nós, foi revelado, o plano, de amor, do pai, é Natal, e Jesus se faz criança, e nos nasce a esperança, de reaprender, amar, é Jesus, o príncipe da paz, sinal para os perdidos, astro que brilha mais, é Jesus, mão forte do Senhor, consolo e ternura, do pai, olhar de amor, o salmo 118, diz assim, os quatro primeiros versículos, do salmo 118, celebrai o Senhor, porque ele é bom, porque eterno é o seu amor, que Israel diga, eterno é o seu amor, que a casa de Araão diga, eterno é o seu amor, digam os que temem o Senhor, eterno é o seu amor, e eu vou agora, pedir que você também faça isso comigo, celebrai o Senhor, porque ele é bom, pois eterno é o seu amor, que Israel diga, eterno é o seu amor, que a Vânia, que a Angelique, que cada um de nós, possa dizer, eterno é o seu amor, que a casa da canção nova, em Portugal, diga, eterno é o seu amor, digam os que temem o Senhor, eterno é o seu amor, no versículo 23, que é uma das palavras, fundantes da canção nova, eu digo fundantes, porque está desde o início, desde quando nós começamos, em 1978, foi o Senhor, quem fez isto, maravilhas, aos nossos olhos, se nós fôssemos aqui, testemunhar, todas as maravilhas, que o Senhor fez, aos nossos olhos, nós precisaríamos, de muito tempo, nesse momento, eu só tenho, no meu coração, uma palavra, de agradecimento, de júbilo, ao Senhor, porque o Senhor, quem fez tudo isso, o Senhor foi, aos poucos, atraindo, aqueles, trazendo, para próximo, da canção nova, muitas pessoas, cá em Portugal, como nós podemos, ver alguns testemunhos, durante o programa, pessoas, que doaram, batata, bacalhau, chocolate, doaram, laranja, enfim, tantas frutas, tantas hortaliças, tantas, raízes, para a canção nova, e a canção nova, foi se fazendo, em Portugal, me vem a lembrança, várias situações, momentos difíceis, que passamos, quando, aqui cheguei, e os anos a seguir, até pela própria, que se viveu, em Portugal, mas a história, da canção nova, é feita, de muitas lutas, de muitas vitórias, de muitas provações, se nós, pudéssemos, olhar, os alicerces, as paredes, espirituais, da canção nova, não os alicerces, de uma casa, de uma construção, mas os alicerces, espirituais, nós vamos, encontrar, nós vamos, ver, quantas lágrimas, quantas lutas, mas também, quantas alegrias, quantas bênçãos, que nós fomos, vivendo, na canção nova, nesses 20 anos, é por isso, porque eu disse, não é um momento, de lamúria, é um momento, de júbilo, a música, nos dizia, um sinal, para os perdidos, a canção nova, quer ser, este sinal, para os perdidos, não por nós, eu repito sempre, não pelos nossos méritos, não, mas pela graça, de Deus, que age, poderosamente, através, dos microfones, na rádio, através, das câmeras, na televisão, através, da internet, da revista, de um sorriso, de um colaborador, nas nossas livrarias, nos encontros, por onde passamos, muitas vezes, para chegar, no norte, ou para chegar, ainda mais distante, na região do faro, muitas vezes, não dormimos direito, muitas vezes, os problemas, com filhos pequenos, que os casais, têm, ou mesmo, os solteiros, os padres, mas, na hora, de começar, o encontro, Deus, nos dá, uma graça, especial, e abre, os nossos, lábios, para acolher, aquele povo, que vem, até nós, e a graça, de Deus, acontece, e as pessoas, encontram-se, com Jesus Cristo, através, da pregação, através, da música, e é isso, que nós queremos, nesse momento, bem dizer a Deus, e repetir, muitas vezes, foi o Senhor, quem fez tudo isso, maravilha, aos nossos olhos, numa outra tradução, também conhecida, nossa, diz assim, isto é obra, do Senhor, admirável, aos nossos olhos, eu posso dizer, a minha vida, o meu testemunho, de vida, do João Luiz, que quando entrou, na Canção Nova, em 1981, não é o mesmo, porque, maravilhas, fez, por mim, o Senhor, o Espírito Santo, age, todos os dias, e quer continuar, agindo, nas nossas vidas, através da televisão, da rádio, da internet, da revista, de um telefonema, que as pessoas, fazem para nós, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado, porque, isto é obra do Senhor, admirável, aos nossos olhos, é por isso, que a Canção Nova, em Portugal, diz, eterno, é o seu amor, vamos louvar, então, com essa canção, louvar a Deus, abrir o nosso coração, para o louvor, a gratidão, e você daí, pode também, bem dizendo, dizendo ao Senhor, qual o seu motivo, de louvor, você ama a Canção Nova, você já foi alcançado, tocado, pela Canção Nova, vamos cantar juntos, vamos louvar, juntos a Deus, louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm, louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm, se o coração abrir, águas vivas do interior, irão fluir, águas vivas do interior, irão fluir, ao seu nome, ao seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão, e ao seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão, se o coração abriu, águas vivas do interior, irão fluir, se o coração abriu, águas vivas do interior, irão fluir, é chegado o momento, de cada um de nós, também, rezarmos, a oração de consagração, de toda a TV Canção Nova, de toda a obra da Canção Nova, a Virgem Maria, lembrando que quem elaborou essa consagração, foi a nossa querida Irmã Lúcia, que eu tenho a certeza, que também nesse momento, está muito feliz no céu, pelos 20 anos da Canção Nova, rezemos juntos, Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, ao vosso coração imaculado, nos consagramos, em ato de plena entrega, de doação ao Senhor, por vós seremos levados a Cristo, vosso Filho e Filho Unigênito de Deus, e por Ele e com Ele, ao seu eterno Pai, caminharemos na luz da fé, da esperança e do amor, para que o mundo creia, que Cristo é o enviado do Pai, para nos transmitir a sua palavra, e seremos nós os seus enviados, a fim de levar o seu conhecimento e amor, até os confins da terra, assim, sob a maternal proteção, do vosso imaculado coração, seremos um só povo, com Cristo, conquista da sua morte, e testemunhas da sua ressurreição, Virgem Mãe de Deus e Mãe Nossa, ao vosso coração imaculado, eu consagro a televisão Canção Nova, e com ela toda a nossa comunidade, cada um dos seus membros consagrados, a grande família Canção Nova, para os quais somos destinados, e em especial, os benfeitores que sustentam esta obra. Coloco em vossas mãos, todo o sistema Canção Nova, para que ele realize os desígnios de Deus, e assim prepare e apresse o triunfo do vosso imaculado coração. Tomai-nos sob a vossa proteção, defendei-nos dos perigos, ajudai-nos a vencer as tentações que nos solicitam para o mal, e a conservar a pureza do nosso corpo e da nossa alma. Seja o vosso coração imaculado o nosso refúgio e o caminho que nos conduza a Deus. Concedei-nos a graça de orar e de nos sacrificar por amor a Jesus, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o vosso imaculado coração. Por meio de vós, e em união com o coração do vosso divino Filho, queremos viver para a Santíssima Trindade, em quem cremos e a quem adoramos, esperamos e amamos. Assim seja. Agora é o momento de nós recebermos a bênção de Deus através do Padre Toninho, nosso irmão de comunidade. E é isto, João. Agradecendo a Deus por tudo que Ele proporcionou e de um modo especial. Neste programa, queremos saudar o nosso Pai Fundador, Monsenhor Jonas Abib, que no dia de ontem completou 82 anos de vida. Então é uma graça e é uma bênção. E para nós, que somos missionários da comunidade Canção Nova, é uma alegria poder celebrar o dom da vida do nosso Pai Fundador. Acolha agora a bênção do Senhor para si e para toda a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, desça sobre si, sobre toda a tua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Que tenham todos um feliz e santo Natal. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe por mais 20, 30, 40 e 50 anos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, os anjos cantam Sobre a gruta de Belém Paz na terra, hoje repetem Sobre o nosso lar também Glória a Deus, o Senhor Jesus. Trata. Glória a Deus. Vamos lá.